E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADC2, tanto é aquilo, mais um vídeo de reabastecimento aéreo. Naquele esquema, pessoal, durante todo o mês de julho de 2022, vamos ter toda semana um vídeo de reabastecimento aéreo. Estamos fazendo os vídeos de reabastecimento aéreo do A10. O título deve ser alguma coisa como missão mais reabastecimento. Vamos sair da runway de uma pista aqui no mapa de Nevada? Vamos atirar nos três alvos que estão logo à nossa frente aqui e depois nós vamos fazer um REV. Copiou? Então vamos decolar, dar uma pista de runway, vamos pegar três alvos num A-Point ali e depois vamos fazer o REV. Naquele esquema, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de assinar o canal, pessoal. Acompanhe aí, missãozinha curta mais um reabastecimento aéreo do A10 durante todo o mês de julho, pessoal. Bora lá, let's fly! Vamos voar! Beleza, os nossos alvos da missão Custinha vai ser esses três caminhãozinhas aqui, ó. Coisinha simples. Nada que um canhão não resolve. E depois... Aí ele aí, ó. E depois nós vamos fazer o REV. Copiou? Coisa simples. Bora lá. Só configurar um negocinho rapidinho aqui. Só trocar essa tela aqui porque tá com o final da tarde. O sol tá batendo na cara aí. Ponte 1. Beleza aí. Ponte 1. Missão. Quer aquelas linhas? É isso aí. Let's fly! Vamos voar, pessoal. Dá um cheirinho ali e depois nós vamos fazer o REV. Vamos dar um cheiro primeiro. Bora lá. Vamos subir primeiro. Let's fly! Vamos voar! Flap! Beleza! Eu vou ver se eu consigo usar o pod aqui, do TGP. Vamos ver se dá tempo dele carregar. É, eu não vou chegar lá a cega no alvo, né? O primeiro quer saber quem tá lá. Vai que é um tão gosta na vida, né? Quando você vê, já cortou sua asa. Deixa eu só virar pra lá, pessoal. Naquele esquema, pessoal. Vamos dar uns tirinhos ali e depois nós vamos fazer um REV. Ih, ai, o sol tá na cara, filho. Fazer o quê, né? Ah, é. Final de tarde aqui. Eu configurei pra final de tarde essa missão. Problema não, pessoal. Problema não. Enquanto isso, deixa eu ver se o TGP carrega rapidinho aqui. TCS Word, ADC2, Tantarquila, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Mas antes disso, vamos dar uns tirinhos ali pra não perder o hábito. Só ver se dá tempo do TGP carregar aqui. Aí eu coloco o sensor lá no terreno. Deixa eu ver. Beleza, o sensor da cabeça aqui tá funcionando. Enquanto isso, ligado, ligado, ligado. Beleza. Olha ele aqui, ó. Bem ali, ó. Vamos ver se dá tempo do TGP carregar aqui. Só pra eu ver quem é que tá lá. Enquanto eles vão subindo de boa aqui, pessoal. Aproveitando a paisagem do deserto aí. Deserto de nevada. Falta em areia. Não, tem tanta areia assim, não. Isso aqui não é deserto de areia, não. Tem mais é montanha, né? Montanhas e colinas. Aqui não é o Egito, né, pessoal? Olha o sol de final de tarde. Opa, carregou. Beleza. Só colocar ele lá no China Hat longo. Beleza. Mais um toque. Só trocar esse sensor aqui. Deixa eu ver quem tá lá. Ih, não. Três. Três caminhãozinhos, pessoal. Moleza. Olha lá. É, F. Faz tempo que eu não vou no A10. Quase que eu esqueci do comando aqui. Olha lá. Três caminhãozinhos. Problema não. Já marquei um ponto lá. Vamos ligar o canhão. Gus. E liga o piloto automático. Bora lá. Ó, dá um tirinho. Depois do tiro, a gente vai fazer o revo, pessoal. Só dá um tirinho ali. Três caminhãozinhos. Vai ser moleza. Quem manda eles vacilar? Descê-la. Ah, desce-a-sourde. Ah, desce-a-2. Tanto é aquilo. Fazendo um vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Como o título diz aí, vamos fazer uma missão curtinha aqui. Vamos dar uns tirinhos ali. E depois nós vamos fazer o revo. Só para não ficar naquele mês, miss, né? Você já chega atrás do avião tanque. Só dá uma trimada aqui. Eu estou vendo uns pontinhos pretos lá. É, dois à esquerda e um à direita. Deixa eu ver se eu passo de uma vez só. Acho que eu peguei todos. Não, ainda sobrou um. Pode? Olha lá. Ah, mancebo. Sempre tem um para me atrapalhar, filho. Pera aí, pessoal. Só dá uma volta ali. Olha o sol de final de tarde. Calma aí, gafanhoto. Já, já nós vamos fazer o vídeo de reabastecimento. Deixa eu dar uns tirinhos ali, filho. Deixa eu afiar a pontaria. Cada voo aqui é um aprendizado. Pera aí. Onde tem fumaça, tem de fundo. Mas parece que tem um cara lá que não quer morrer, não. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo ver. Já vi, já vi um pontinho preto. Morre, coisa ruim. Morreu. Morreu. Eu tirei os dedos duros do DCS aqui, pessoal. Agora é para identificar o avô morto. Só se vê a fumaça mesmo. Aí, ó. Pronto. Missão cumprida. Agora sim. Vamos fazer o reabastecimento. Só pegar o altitude aqui. E já desligar esse aqui todo. Beleza. Agora sim. Vamos colocar o tacão e localizar o avião-tanque. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Beleza. Só desligar esse aqui. Sensor da cara. Caraca. Caraca. Pronto. Deixa eu ver aqui. O meu tacanha é o 10X. 10. TR. Aham. Ele está à minha direita. Deixa eu ir virando para ele lá, pessoal. Depois eu ligo o rádio. Está a 14 milhas. Está pertinho, pessoal. Coisa simples. 14 milhas. Deixa eu subir aqui. Com certeza ele está lá para cima. Só ligar o rádio rapidinho aqui. Frequência 251. Texaco. Agora sim. Vai começar a parte do rev. Beleza. 16 mil pés. Velocidade de aproximação. 210. Naquela esquema, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí. E por favor, compartilha o vídeo aí. Para ver se distribui o vídeo. Sabe como é que é o youtuber, né? Os caras forçam a barra, velho. Para lá. Estamos a 9 milhas. Era para estar visível aqui, filho. A minha esquerda, 8 milhas. Deixa eu ver aqui. 7 milhas. Não estou vendo. Mais para a esquerda. Ah, já vi, já vi. É ele aqui, pessoal. Está vendo o rode aqui? No céu azul, né? É por isso que eu faço os vídeos no mês de julho. Para ficar fácil de achar os caras, vi. Não é não, pessoal. Não é por causa disso, não. É que aqui em Goiás, tinha uma época que os pilotos Mirage só faziam régua durante o mês de julho. Não sei se tem alguma coisa a ver, viu? Deixa eu ir ligando o bocal aqui. Ele está alto, velho. Eu que estou baixo. Ih, olha o sol na cara. Sal de final de tarde aqui em Nevada, pessoal. Deixa eu avisar para ele que eu estou aqui. Beleza, estou aqui, viu? Já já chega aí. Está tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Beleza, vamos continuar. Agora sim, pessoal. Vamos tentar conectar ali e reabastecer. Nesse exato momento, eu estou com 4.600 libras. Conexer o tanque vai dar 11 mil libras. O sistema de reabastecimento é do KC-135 no sistema de lança. Esse é o melhor sistema que tem até agora. Quer dizer, pelo menos anda mais rápido. Eu gosto do cesto, né? Mas fazer o quê, né? O A10 só reabastece assim, né? Bora lá. Deixa eu parar de conversar. Deixa eu ganhar uma velocidade aqui. A10-C2. Tanto é aquilo. É fazendo vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. No comecinho do vídeo, eu tive de dar uns tirinhos. Como dizia o título do vídeo. Missão mais reabastecimento. Ou seja, uma missão curtinha. Agora vamos conectar lá. Muita calma nessa hora, gafanhoto. Paciência. Persistência. E muita calma. Essas são as palavras para reabastecimento aqui no DCS. Persistência é a primeira. Paciência é a segunda. Reabastecimento aéreo. DCS World. A10-C2. Tanto é aquilo. Estamos nos aproximando da aeronave. Ele tem um KC-135 no sistema de lança. Ele vai conectar uma lança bem no bico aqui da aeronave. E cuidado com a velocidade. Senão você passa ele. Não esquece não, pessoal. Durante todo o mês de julho de 2022, vai ter vídeo toda semana de reabastecimento. De todas as aeronaves que eu tenho. Opa! Sabe o que é isso aí, né, pessoal? Turbulência. E olha que eu só habilitei a turbulência. Não habilitei o vento, não. Não tem vento aqui nessa missão. Vê se ele libera. Liberou ou não, filho. Esse escaboquei é meio esquisito. Vamos ver se ele libera. Olha, filho. Nem noite é, filho. Mais perto. Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. Libera aí. Liberou. Obrigado. Foi só pedir, né? Agora sim. Agora vem o terror dos pilotos aqui do DCS. Reabastecimento aéreo. Tá liberado. Bora lá. Respira fundo. Chega devagarzinho e mansinho. Tenta deixar a sonda visível aqui dentro dessa área do HUD. É bem provável que vai conectar, desconectar, conectar, desconectar. Isso aqui é normal, pessoal. Chega de mansinho, como diz o outro. E lembre-se bem. Isso aqui é voo em formatura. Você tem que voar junto com o avião tanque. Mas quem conecta a sonda é um peãozinho que fica lá dentro. No caso ali, é o computador, né? Olha lá. Beleza. Ele já sabe que eu tô aqui. Deu aquela mexidinha. Fala, ó. Pode vir que eu tô pronto. Bora lá. Deixa eu parar de conversar. Beleza. Agora tenta manter o verde visível aí, pessoal. Se for necessário, dá uma trimadinha aí. Lembre-se bem. Uma hora ele vai virar. É aquele famoso voo em formação. Tenta antecipar os movimentos dele. Olha lá. Vai chegar perto do vermelho. Dá um acelerado. Quando ele estiver no verde aqui, tira. Quando ele chegar no vermelho, tira. Olha lá. Tenta manter no verde. Não é fácil, não. Eu sei. É por isso que você tem que praticar. É por isso que você tem que ser persistente. Tenta, tenta, tenta. Vai praticando. Até você pegar o jeito. Olha lá. Ele tá virando. Opa! 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 Agora ele solta. Vai acelera, acelera, acelera. Vai soltar, vai soltar, vai soltar. Devagar, 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 devagar. Se soltar, não tem problema não, pessoal. Nós conecta de novo. Nossa senhora. Aí não, filho. Agora ele soltou. Tinha jeito não, pessoal. Mantém, mantém, mantém. Volta o sistema aqui, ó. E conecta de novo. Red. Isso é normal. 7 mil libras. 7 mil libras. Eu preciso de 11. E fica de olho no rádio. De vez em quando, de vez em quando ele não avisa não, mas ele fala, ó, você tá desconectado. Aí ele não conecta. De vez em quando você fica de olho no rádio ali. Tem isso também. Você tá tentando conectar, ele não conecta. Um porque a alavanca não tá na posição. Um porque o rádio, ele não liberou. Vamos tentar de novo. Já que ele já virou, né? Vamos tentar pegar ele na curva aqui. Devagar. Devagar. Tenta deixar a sonda visível no HUD aqui. Que aí fica mais fácil. Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. Ok. Tá. Beleza. Devagar. Dá uma subidinha. Dá uma subidinha. Avança pra frente. Estica o pescoço. Devagar. Devagar. Beleza, beleza. Obrigado. Agora tenta manter a posição aí. Observa o verde lá da sonda. Observa o laranja da sonda. E observa o vermelho da sonda. Tenta sempre ficar na área verde. Não é fácil, não. Eu sei, pessoal. É por isso que você tem que treinar. É por isso que você tem que praticar. É por isso que você tem que ser persistente. Seja persistente. Reva que é assim mesmo, pessoal. Depois que você aprende, acabou. Olha o cacô que você tem que fazer. Praticar toda vez que for possível. Descesso hoje. Ah, 10C2. Tanto é aquilo. Reabastecimento aéreo. Primeiro nós dê uns tirinhos ali. Pra não perder a mira, né, pessoal? É, pessoal. Aqui é o seguinte. Todo vídeo, toda missão é um aprendizado. Eu sei que essa parte de conexão aqui é a mais canseira. Mas é assim mesmo. Você tem que praticar, praticar, praticar. Depois que você pegar o jeito, é só manter esse aprendizado. 11 mil libras de combustível. Descesso hoje. Ah, 10C2. Tanto é aquilo. Mantenha a área no verde, se possível. O canopio do A10, ele é complicado pra você ver a sonda mesmo. Não tem jeito, pessoal. Olha lá, soltou. Soltou e nem avisou. E só desconectou. Eu acho que ele nem avisou que o tanque tá cheio, filho. Deixa eu voltar lá. Já tem 11, mas vai que ele não tá com a boca bem esquisita lá, né? Vamos conectar de novo. Problema não. Já tô aqui. Deixa ele embora não, filho. Olha lá, 11 mil. 10 é alguma coisa. Falta só um cheirinho pra encher o tanque. Naquele esquema. Coloca 10 reais aí, parceiro. Coloca 10 reais de combustível aí. Mas só isso, tem que encher o tanque, filho. Só lamento. Pera aí, pessoal. Só terminar de encher o tanque aqui. Devagar. Devagar. Ok, a conexão tá liberada no rádio. Beleza. Devagar. Devagar. Ele falou 210, filho. Estica o pescoço. Olha lá, viu? Ele sabe que ele tem que encher o tanque, filho. Pera aí, pessoal. Agora a coisa ficou feia aqui. Eu tô indo pra um lado, ele tá indo pro outro. Calma, calma, calma. Eu tô indo pra um lado, ele tá indo pro outro. Pera aí, pessoal. Bora lá, bora lá. Vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Pega não. Nessa posição aqui não pega, não. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar. Vamos tentar de novo. Falta só um cheirinho pra encher o tanque, parceiro. Alinha, alinha. Beleza. Bora lá. Agora vai. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Conecta aí, parceiro. Tem que terminar de encher o tanque, filho. Tem que ser serviço completo. Desça só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vai conectar não? Não vai não. Nessa posição aí não pega, não. Volta, volta, volta. Antes que você bata nele. Vocês já viram que a sonda tem hábito de atravessar a aeronave, né? Então, esquenta não, pessoal. Mano, mas tem limite, viu? A sonda atravessa a aeronave. Se você bater no lema, ele é leteal. Vela e caixão. Alguns milhões de dólares perdidos e algumas vidas. E eu tô conversando demais, né? Pera aí. Deixa eu terminar de encher o tanque aqui, pessoal. Bora, bora, bora. Pega, 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 pega. Nessa posição aí não pega, não. Deixa eu esticar o pescoço aqui. Persistência, parceiro. Persistência. Lembre-se bem, pessoal. É o peãozinho lá que tem que conectar, né? Nós não. Falta ele ficar ali na posição, viu? É a culpa dele. Só dá uma trimada aqui, pessoal. Vamos terminar de encher o tanque. Já, já termina, pessoal. Por isso que... O que é que eu falei? Era só um cheirinho. Sacanagem. 11 mil libras, pessoal. Pronto. Acabou o sofrimento. Tem que praticar. Não tem jeito, não, vi. DCS World. Ah, 10C2. Tanto é aquilo. Reabastecimento aéreo. Mais uma missão cumprida, pessoal. Olha o nosso parceiro lá. Fim do vídeo. Leve-se bem, pessoal. Durante todo mês de julho. Durante todas as semanas vai ter vídeo de reabastecimento aéreo. Por enquanto, eu estou fazendo do A-10. Depois eu vou fazer das outras aeronaves que eu tenho. É, deixa eu ver. AV-8B, Nade Ataque. F-18, F-16 e o Mirage-2000C. Ao final de tarde aqui. Aproveita a paisagem aí, pessoal. Isso aqui é o mapa de nevada. DCS World. Ah, 10C2. Tanto é aquilo. Mais um vídeo de reabastecimento, pessoal. Naquela esquema, se gostou do vídeo e o vídeo for útil, dá um joinha no vídeo aí, pessoal. Mas, principalmente, compartilha o vídeo aí. Com essa crise aí. Sabe como é que é? O pessoal do YouTube não distribui nossos vídeos. Aí desanima qualquer um que cria conteúdo por DCS. Valeu, pessoal. Valeu. Fui. E aí desanima. E aí desanima.